Estou chegando ao final do show A segunda palma foi a primeira hora Agora pode apresentar na aula A três jantar, menina A bateria Nossa querida Andapia O baixo É a senhora É a senhora É a senhora É a senhora Vou forlímel Na roupa A senhora A senhora A senhora Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí